Eu sou o Anderson Dantas, nascido no Rio de Janeiro, mas estou aqui em Natal desde 82. Tenho 40 anos, 4 e 9, 25 e há 5 anos eu estou na categoria Inline Downhill. Eu sou o primeiro na modalidade muito grande do norte e surgiu a oportunidade em 2018 de poder representar o mais querido. Na verdade, a minha família toda é abcdiche e surgiu essa oportunidade e eu não podia ficar de fora dessa. No início eu tive um pouco de dificuldade, porque é uma modalidade cara, uma modalidade que exibe muitos equipamentos que são caros, que não têm vontade de facilidade. E a família teve aquele receio no início, até porque é um esporte extremo, muito arriscado, perigoso. E já pensei que na verdade eu parei isso. Fiquei um ano sem competir, porque eu tive que dizer que eu peguei o braço. E peguei o passo que eu movimentando a esquerda e fiquei um ano sem competir. Mas eu ainda sentia que não era o momento de parar. A minha família não tinha custado nada na patinação ainda. E eu dormi em 2016, força total aí, sendo campeão do Pernambucano, vice-campeão do Nordeste. Em 2017, campeão do Pernambucano Nordeste, campeão brasileiro e campeão do Pernambucano pela IDSA, a sociedade americana. Para quem conhece o Downpill, o Downpill é como uma aula. Não só da patinação, mas também do skate também. No Downpill hoje em dia existe o skate, matinação, o street leg, o street iludio e o drift drive. São cinco modalidades no Downpill, e eu faço parte de duas delas na verdade. Só que hoje eu estou mais focado no patinista, lá em Pernambucano. É a minha categoria principal. Então, para a prática ao Downpill, pelo menos na patinação, você tem que ter baixa de técnica. Saber patinar bem, saber técnica de freio e aceleração. Até porque é uma modalidade para a estrada, você tem que saber em algum momento, em alguma situação. E se dividir em você, tem o plano de ver, o plano de ser. Poder não se praticar. É medo. Na verdade, assim, quem não tem medo, eu acho que está bom. É porque o medo faz parte do momento para a finalidade da Downpill. É a melhor linha pobre, às vezes da linha do rosto também. Mas, seguimos sempre com o caldão, mas o medo faz parte do sentido da nossa história. Então, o meu momento mais glorioso foi em 2017, na Indeotônia, no Rio Grande do Sul. Onde eu acabei ganhando a corrida, foi considerada a final mais internacional daquela competição. Deu o Brasil, Chile, Peru e Argentina, nessa respectiva colocação. E, para quem conhece o Dom, a gente sabe que o ponto que eu tenho é servido para a gente. A madeira mãe, que eu chamo. E, para mim, foi esse o lápis da minha cadeira. A preparação, ela é uma preparação diária. Eu tenho que ter cuidado com a alimentação. Eu faço dois treinos diários. Uma resistência, para a validação. E o outro, na academia. Então, eu estou, a todo momento, acompanhando os profissionais, profissionais. Estou pensando em educação física. Até o psicólogo esportivo também está me acompanhando nessa temporada. E, tudo isso é importante para o acessamento do Andestado. Salve, Andestado do ABC. Salve mais querido. E o Andestandas. Quero mandar um abraço para vocês. E dizer que eu conto a torcida de cada um de vocês. E espero trazer aqui, em 2019, ótimos resultados para nós. Beleza? Então, sou torcida do seu apoio. Um abraço. E até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri